Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria. E aí, sentiram saudade de mim? Deu pra sentir saudade sim, que eu sei, né? Bom, preguiça, vocês já sabem bem longe, animação lá em cima, por favor! Bom, nossa aula de número 111, tá? Não esqueçam de organizarem aí o material de vocês pra mais um momento de conhecimento. Coloca o caderninho, canetinha aí do lado de vocês. Caneta não, caneta não, caneta não, porque terceiro ano ainda não usa caneta. É porque Pró-Maria ela já é grandinha, sabe? Ela já é adulta. Dizem por aí que eu sou adulta. Eu tenho lá as minhas dúvidas às vezes, porque eu tô tipo Peter Pan, eu não quero crescer, tá? Provando eu sou adulta? Não, não sou, né? Só um pouquinho. Só quando precisa, só aquele tipo de pessoa seguinte. Sou adulta quando precisa, sou criança. Quando me convém, tipo, dia das crianças, eu sou criança, porque eu quero ganhar presente, né? Bom, mas, né? Vamos lá, vamos seguir a nossa aula. Lápis, borracha, o caderninho de vocês, todo o material, a nossa garrafinha de água, boa postura, nada de ficar largada aí no sofá. Quem tá assistindo na TV, olha, assistindo a nossa aula na TV, pode ficar sentadinho no sofá, mas, olha, cuidado com a postura, que é pra depois, quando vocês forem adultos, tá? Não ficarem, ai, que eu tô aqui com dor das costas. Criança também sente dor das costas quando não fica, olha, com a postura adequada, tá? Vamos começar a nossa aula, todo mundo animadíssimo. Nossa aula de número 111. Poxa, que bacana é o nosso tema de hoje, né? Evolução dos meios de transporte, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pra Maria, mais uma vez com vocês, o nosso juntinho, sempre, no lado a lado, juntinho aqui de vocês, meu terceiro ano, que a Pro ama tanto. Bom, e vamos aí ao nosso spoiler. Olha só pra essas imagens, tá? Avião, navio, né? Carro, ônibus, com caminhão ali, metrô, vários meios de transporte. Bom, e aí a gente tem o que, olha? A evolução deles. Será que os meios de transporte sempre foram assim como esses que a gente conhece? Será que temos aí outros, né? Vamos lá? Olha, os meios de transporte sempre existiram? Será que os meios de transporte sempre existiram? Vamos pensar? Bom, lá, né? Pra história, os homens que viviam nas cavernas, eles tinham algum meio de transporte? Ou será que os meios de transporte, eles surgiram depois? Antigamente, como que eram os meios de transporte? Será que o ônibus já existia? Será que o carro é como a gente conhece hoje? Será que os barcos, será que já tinha navio e trem? Como será que era antigamente? Antigamente, não tô falando há dez anos atrás, não, tipo, duzentos anos atrás, quinhentos anos atrás, mil anos atrás, dois mil anos atrás. Como será que as pessoas se locomoviam, hein? Que meios de transporte você conhecem? Quais são os meios de transporte que vocês conhecem? Eu conheço vários, tipo, barco, lancha, trem, ônibus, avião, jatinho, helicóptero, carro, bicicleta, mais algum que eu não tô lembrando? Que mais? Moto, caminhão, metrô, deixa eu ver, eu acho que charrete, carroça, já falei quase todos, né? Mas a gente vai lembrando aqui de vários durante a nossa aula. Ó, a menina tá com dúvida aí também. No seu tempo de criança, né? No tempo de criança, na verdade, não era no seu tempo, não, era no tempo de crianças as pessoas mais velhas da sua família. Não tinha no seu tempo aqui, não. Qual era o meio de transporte mais utilizado? Qual era o meio de transporte mais utilizado, por exemplo, pelos seus avós, pelos seus responsáveis? Bom, quais eram os meios de transporte que essas pessoas mais utilizavam? O pessoal aí que mora na zona rural, o pessoal dos distritos. Quais eram os meios de transporte mais utilizados, né? Há, tipo, 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás. E aí, como as pessoas se deslocavam de uma cidade para outra? Por exemplo, né? Como era sair de Feira de Santana para ir lá para Salvador? Lembra daquela aula que a Pró mostrou, Feira de Santana, ó? Bem antes, né? Lembra que apareciam carros bem diferentes, né? Naquelas imagens. E lembra também que a Pró trouxe imagens, né? Da estrada, né? Que ligava a Feira Salvador, que passava aí para o Santo Amaro para só depois, né? Chegar em Salvador. Lembra que aquela estrada era diferente? Mas aí a prova é lembrar de uma outra coisa para vocês, né? Como foi o surgimento da nossa cidade através do quê, ó? Da passagem do quê? Dos, ó, das boiadas, as pessoas que iam comercializar gado. Essas pessoas, né? Elas transitavam em quê? Uma coisa que a gente esqueceu, viu, pra Vânia? Elas transitavam a cavalo. Pois é, que era um animal que era utilizado aí como meio o quê? de transporte, meio de locomoção. Tinha esquecido. Olha, esqueci. E olha que a próxima pergunta era justamente sobre isso. Os animais, eles serviam para quê? Existe uma coisa chamada de animal de tração, que são esses animais que puxam, tração, olha, pra quem gosta de carro aí, tração nas quatro rodas, né? Que é força, puxar aí por essas quatro rodas, né? Então, os animais de tração eram os animais que puxavam, né? Tipo uma carroça, uma charrete, que puxavam essas coisas que eram o quê? Que tinham rodas, tinham também os treinós, né? Tem treinó pra quem assiste filme aí, né? Que fala de Papai Noel, tem aquele treinó que ele não possui rodas, eles têm só aquela, tipo um skatezinho, né? Uma paletazinha, ele é puxado aí por animais, por renas, como o caso do treinó do Papai Noel, por lobos, né? Como o pessoal que mora aí em locais que tem, que neva, que tem gelo, né? E, né? Cavalo, boi, que puxa o quê? Carroça. Vamos lá? Bom, antigamente, os homens, né? Eles eram nômades. O que é uma pessoa nômade? É uma pessoa que não tem uma casa fixa. Então, por exemplo, a Maria tem a casa dela, né? Em determinado bairro, determinada rua, então, a casa dela tá ali, é o endereço dela, é fixo. E nômade não, né? Tipo os ciganos, né? Estão em um determinado local hoje, daqui a três meses podem estar em outro local. Os indígenas eram assim, né? Algumas tribos do continente africano, né? Também eram assim, nômades, elas se locomoviam. E essa mudança era por conta do quê? Por conta dos recursos naturais, né? Para ficar mais próximo de um rio, porque tinha um determinado local que tinha mais animais para a sua sobrevivência, né? E esses homens aí, os homens no período pré-histórico, esses homens das cavernas, que eram nômades, eles utilizavam o quê para se locomover? Utilizavam as suas perninhas, né? Então, as suas pernas aí eram o meio de transporte. E eles vagavam de um lugar ao outro, buscando o quê? Abrigo e alimentos. Eles vagavam para procurar o que a própria acabou de dizer. E também por quê? Olha só, eles percebiam que ia chover, eles precisavam de abrigo. Naquele local ali, não tinham nenhum lugar para eles se abrigarem, né? Da chuva, da tempestade. Então, por abrigo e por alimentos, né? Como a Abra falou, por uma questão de sobrevivência. Bom, quando surgiu aí a agricultura, né? E a domesticação de animais, os homens se tornaram sedentários. Eu aposto com vocês que vocês já ouviram a palavra sedentarismo. Ah, fulano é sedentário. É aquela pessoa que o quê? Que não se movimenta. Não sou sedentária, provânia não é sedentária. Pró Susana também não é sedentária, porque nós praticamos algum tipo de atividade, caminhada, academia. Então, isso é não ser sedentário. Quando a gente faz atividades dentro de casa, né? Varre, passar pano, lavar prato, lavar roupa, faz várias coisas. Isso aí não também, hein? Não é o quê? Não é ser sedentário, tá? Você não deixa de ser sedentário só e somente só se você for para a academia, se você for para a avenida, andar e correr, fazer atividade dentro de casa também tira você do sedentarismo, certo? E aí, o problema é assim, surgiu a agricultura e as pessoas ficaram sedentárias. Pois é, se eu estou plantando perto de casa, eu preciso sair para procurar alimento? Não preciso, né? Se eu tenho um animal que eu estou cuidando dele aqui perto para depois abater, eu vou precisar sair para caçar? Não. Então, o homem, ele começa a reduzir aí o quê? A quantidade de caminhada dele. É isso? Bom, e no sedentarismo era essencial que os meios de transporte eles evoluíssem. O homem, ele para de andar e começa a pensar em maneiras aí, né? Como é que eu posso me locomover mais rápido, já que agora eu não preciso ficar me movendo aí atrás de comida nem de abrigo, né? E aí os meios de transporte eles começam a evoluir. Surge, então, a domesticação, olha, dos animais de tração, como a Pró falou, a gente tem aqui um burro, né? Puxando aqui uma carroça, né? E quem são esses animais de tração? Cavalo, boi, camelo, a Pró citou aqui as renas, tem lobo também que faz isso, né? E também eles foram capazes, né? De construir os primeiros barcos, né? Porque eles precisavam se locomover na água, então eles ficavam pensando. Porque o homem é um animal o quê? Pensante, ele tem inteligência, por isso ele tem o quê? Raciocínio e ele é considerado um animal racional. Então, constrói-se aí os primeiros barcos, né? E esses primeiros barcos são construídos para quê? Porque o homem fica pensando, poxa, como é que eu vou atravessar esse rio aqui? Eu posso ir para o outro lado, lá é mais seguro. Então, ele constrói barcos, ele descobre a roda, né? Ele percebe aí que a roda vai facilitar a locomoção, né? E aí a gente já tem até uma imagem com a roda. Bom, por volta de seis mil anos atrás, a roda foi inventada. Seis mil anos, ou seja, muito tempo, né? Isso ela foi inventada e com isso a humanidade deu um salto, né? Na evolução dos seus transportes, porque então tudo ainda precisava do quê? De muita força. Porque se você perceber, tudo que você põe em uma roda, ó, você consegue empurrar com maior facilidade. Quando você tem um móvel dentro de casa, um guarda-roupa, uma cama, um sofá que tenha rodas, né? É muito mais fácil de você locomover. A geladeira, por exemplo, quando ela possui aquelas rodinhas embaixo, é muito fácil de você empurrar ela de um lugar para o outro. Já se ela fica aí sem a rodinha, o que acontece? É que você tem que aplicar uma força muito grande, né? Nela para conseguir mover ela de um lugar a outro. Mas vamos aqui, seguindo agora. Com a roda, foi possível transportar mais mercadorias e pessoas com rapidez. Então, olha, o animal, você já não precisa mais de tantos animais. O animal vai conseguir dar conta porque a roda aí, ela vai facilitar. E com a roda, obviamente, vieram o quê? Os primeiros veículos. E isso facilitou a vida dos povos. Por quê? Porque era muito mais fácil e rápido. Então, olha, ao invés de você puxar ali, o animal tem que puxar e puxar. Era o quê? Muito mais fácil quando tinha roda, porque o animal aplicava menos força, ele se cansava menos. E a locomoção era o quê? Mais rápida. É só você fazer um teste na sua casa. Você pode pegar uma coisa sem roda e tentar puxar e ver uma coisa com roda. O que se move mais rápido? Com a roda ou sem? Né? Então, vamos lá. A domesticação de animais possibilitou que eles fossem utilizados no transporte de pessoas e de carga. Então, você começou, aí começaram a domesticar os animais. E assim, os animais permitiram que, olha, transportar essas pessoas. Então, olha, montar em um cavalo. Você precisa ter o quê? Precisou haver a domesticação desse animal. Né? Isso? Bom, com a invenção da roda, surgiram as carroças puxadas por animais. Como cavalos e bois. Então, assim, não é muito comum, né? Hoje a gente vê carroça puxada por boi, que eram chamados carros de boi. É muito comum a gente ver carroça puxada por cavalo, por mula, por burro. Né? Mas por boi não mais. Acho que deve ser porque o boi é muito caro, né, gente? Depois, com a invenção da máquina a vapor, né? Para quem não sabe o que é uma máquina a vapor, é movida aí a carvão e aí o calor que produz, faz com que a máquina funcione. Bom, com a invenção aí da máquina a vapor, dos motores elétricos e dos motores movidos a partir da queima de combustível, tipo gasolina, álcool, óleo diesel, gás, né, o GNV, o transporte terrestre passou a ser realizado por trens, automóveis, ônibus e caminhões e outros veículos aí. Mas olha só o que está se falando, olha, transporte terrestre. Esse transporte terrestre, ele é feito por onde? Pela terra, pela superfície da terra. Então, olha, essas invenções aí, né, esses inventores, essas pessoas que ficavam procurando como melhorar aí os meios de transporte, fizeram com que as coisas fossem evoluindo ainda mais. Bom, a cada dia, gente, os meios de transporte se modernizam, né, mais e mais, ganhando maior velocidade, eficiência e conforto. A gente tem um trem bala, né, então se a gente for parar para pensar, os carros hoje, eles têm tecnologias absurdas. Você consegue, por exemplo, né, ter uma visão do seu carro de satélite por cima, assim, né, tem carros que têm essa função, tem o sensor de ré, que é a pita para quando você vai estacionar, câmera de ré, que você consegue visualizar o seu carro, né, que você não iria conseguir olhar pelo retrovisor. Você consegue atender o celular, você consegue ouvir uma música. Os carros são mais velozes, eles funcionam não só por gasolina, funcionam por gasolina, por álcool, por GNV, que é um gás natural veiculado, não é o gás de cozinha, tá, gente? O gás de cozinha é diferente do gás utilizado aí para abastecer os carros. E aí você percebe, é só a gente olhar até, inclusive, a foto de ônibus da nossa cidade, né, a evolução, como as coisas mudam. Carro com ar-condicionado, que antes não tinha que abrir a janela para você não ficar naquele calor, do diacho de Feira de Santana, do Nordeste. Bom, o trem, né, a gente vai falar agora sobre alguns meios de transporte. O trem é um meio de transporte no qual uma locomotiva, que é essa daqui, tá vendo? Essa daqui é a locomotiva, ela vai puxar vários vagões. Então, onde é que está a força do trem? Aqui na frente, que é a locomotiva. E essa locomotiva aqui, ó, isso aqui, daqui para cá, ela vai puxar todos os outros, não é isso? Bom, e esse trem, ele pode ser de passageiro ou de carga, tá? No Reconcavo Baiana, a gente já consegue ver o trilho do trem, o trem ainda passa, mas não é um trem de transporte de pessoas, né? É um transporte de cargas, né? Bom, e antes da invenção da locomotiva, esses vagões, eles eram puxados por animais. Então, você tinha aqui, né, antes da invenção da locomotiva, imagine só, vamos tirar isso aqui, e aqui vão ter animais puxando esses vagões, olha, por cima do trilho. Bom, a primeira locomotiva foi inventada há cerca de 200 anos, olha, já tem um tempinho. Ela era lenta e movida a vapor, ou seja, através do calor. Por soltar muita fumaça, ficou conhecida como Maria Fumaça. Então, por que ela soltava tanta fumaça? Porque você tinha que queimar o quê? Muito carvão para fazer ela funcionar. Então, por isso, ela ficou conhecida aí como Maria Fumaça. A primeira locomotiva aí, né, que foi inventada há mais de 200 anos. Bom, o automóvel, né, como a gente conhece aí os carros, o automóvel é o meio de transporte mais utilizado no mundo, né, os carros aí são os meios de transporte mais utilizados no mundo. E temos aí o quê? Vários e vários modelos. Populares ou de luxo, os automóveis tiveram um grande desenvolvimento tecnológico, né, desde a época de sua invenção até os dias atuais. No Brasil, por exemplo, o primeiro automóvel chegou há cerca de 100 anos, né, Então, hoje a gente tem aí carros populares. O que é um carro popular? É um carro mais simples e carros de luxo, tipo uma Ferrari, um Camaro. Já viram Camaro aqui na cidade? Já viram as Ferraris, né? E aí os Jeeps, Renegade e vários outros carros aí que são considerados carros de luxo. Eu só sei esses, viu, gente? Desculpa aí, mas são os que eu lembro agora. E, né, os carros que são mais populares, tipo um Gol, tipo um Polo, tipo um Celta, né, que são carros, o quê? Mais populares por conta do valor, né? Popular por quê? Porque a população pode comprar com mais facilidade. E os de luxo, porque só quem tem muito dinhinho aí para conseguir comprar. Bom, a bicicleta. Pois é. A bicicleta, ela foi inventada também há cerca de 200 anos. As primeiras bicicletas eram bem diferentes das que existem hoje, elas eram de madeiras. Eu só fico imaginando o seguinte, a bicicleta era de madeira, até a roda era de madeira e não tinha pedal. Aí como é que essa bicicleta andava, gente? Como é que freava? Imagina só o desconforto que não deveria ser andar em uma bicicleta assim, né? Você não precisava pedalar e aí a perna ficava onde? A perna ficava meio que solta assim, né? A perna ia ficar assim, aberta, solta. E não tinha como pedalar. E aí você tinha que estar vendo isso aqui? Isso aqui era para... Vira para um lado, vira para o outro, para você, ó, não bater. Então você tinha esse objeto aí que você movia assim e esse mover te dava a direção. Bom, com o surgimento de motores menores e mais leves, eles começaram a ser instalados em bicicletas, né? E assim surgiram o quê? As motocicletas. Por isso que é motocicleta. Um motor em uma bicicleta. Olha só, sabiam disso? Que a bicicleta nada mais é, ou que a moto nada mais é do que um motor em uma bicicleta. E o nome originário é motocicleta. E aí, né, a gente chega, né, até a atualidade, que a gente já sabe como são as motos. Bom, atualmente, né, bem mais modernas, né, as motocicletas, obviamente que essa daqui é uma das primeiras, né, eu trouxe aqui para vocês visualizarem, as motocicletas, elas dividem o espaço das ruas com outros meios de transporte. Alguns motociclistas, né, inclusive, são bem prudentes, né, que passam aí entre os carros. Mas dividir quer dizer que tem espaço para todo mundo, que a gente não precisa, né, furar sinal, principalmente o pessoal que faz entregas, né, furar o sinal. Não precisa passar entre os carros, cortar pelo local indevido, passar pelo passeio e várias outras coisas, certo? A primeira bicicleta, né, era um veículo muito simples, né, ela foi inventada pelo francês Deschorat, no ano de 1790, e era composta por duas rodas no mesmo tamanho, ligadas por uma travessa de madeira, tá vendo? Como aquela que a gente viu, e aqui, ó, que a gente conhece hoje como guidom. Possuía também um cabo ou uma nivela para apoio das mãos, né, que foi aquilo que a Pró mostrou para você. Mais tarde, em 1818, o alemão Carlos Dries aprefeiçoou este veículo, fazendo com que a roda dianteira pudesse se mover para a direita e para a esquerda. Ou seja, quando a bicicleta surgia, ela também não tinha direita e esquerda, ela só tinha o quê? Porque frente, 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 imagine só você andar de bicicleta e não poder fazer curva. Bom, o sonho de voar, né, porque obviamente o homem já estava habituado aqui com a Terra, e aí surge o sonho de voar. E esse sonho foi realizado há cerca de 220 anos, né, a borda de balões inflados com ar quente. Com o voo, nesses balões, era prejudicado, né, mas o voo nesses balões era prejudicado pela dificuldade que existia em controlar a direção. Por quê? Porque o balão subia e não tinha como, não tem como você direcionar se vai para a direita, se vai para a esquerda, né. Então, você pode controlar a subida e a descida, mas é o vento que vai dizer. E o vento, obviamente, é uma coisa imprecisa, você não tem como controlar o vento. Então, assim, voar, cheque, ok, né, mas, né, o homem conseguiu voar com balões, conseguiu. Mas tinha esse problema de direção, né, e aí depois dos balões surgem os dirigíveis. Pois é, os dirigíveis eram balões compridos, né, e motorizados, né, e esse, esse, esse balão comprido e motorizado, né, possibilitava o controle da direção. Ao contrário do balão tradicional, o dirigível, né, que era uma espécie de avião, de balão, alguma coisa assim, possibilitava o quê, ó, você escolher a direção a ser tomada. E aí você conseguia realizar viagens aéreas de um lugar para outro, né, e na certeza, ó, vamos sair de feira, vamos parar ali, né, em São Gonçalo. Então, o sair de feira e parar em São Gonçalo é justamente por conta, né, ó, o dirigível, ele conseguia isso. Já o balão não ia conseguir, não, vou sair de feira e vou passar em São Gonçalo, não, porque eu dependeria do vento, tá. Bom, o grande avanço do transporte aéreo foi a invenção do avião, né, e aí aqui a imagem, gente, olha só, do 14 bis, do 14 bis, né. Bom, desde a construção do avião, idealizado pelo brasileiro Alberto Santos Dumont, de nome 14 bis, e o nome dele foi 14 bis pelo seguinte, porque ele tentou, né, várias e várias vezes, e essa daí, né, com sucesso, era a décima quarta vez, então, por isso, 14 bis. Olha, quando a gente pede bis, é porque a gente quer o quê? Aquilo outra vez. Bom, os avanços tecnológicos dessas máquinas voadoras não pararam de ocorrer, então, o 14 bis, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, olha, é a primeira ideia que se tem de um avião. Pois é, mudou pra caramba de lá até hoje, não mudou? Essa aqui é a ideia que se tem de um avião. Bom, existe aí, né, pessoas que dizem, né, os irmãos americanos que dizem que foram eles que criaram um avião. No entanto, por que que Santos Dumont é considerado o pai da aviação? Porque ele fez, olha, o avião, né, o 14 bis voar por uma determinada distância sem nenhum tipo de impulso. E já os irmãos americanos lá, eles conseguiram voar também, no entanto, eles tiveram o quê? Um impulso, né, eles tomaram aquela corridinha que a gente dá pra conseguir fazer uma determinada coisa. Vamos seguindo aqui. Curiosidades. A Pró trouxe algumas curiosidades pra vocês, né? Então, a gente já aprendeu aí várias coisas com relação aos meios de transporte, né? O surgimento da roda, aos 6 mil anos atrás. A Pró falou com vocês, né, das locomotivas. Então, o avanço se deu primeiro, o quê? No espaço terrestre. E depois foi pra onde? Para o ar, né? Porque na água também eles evoluíram bastante, tá, gente? Não vamos esquecer da água, não. Então, olha, pode ser terrestre, aquático ou... Ó, aéreo. Bom, vamos lá. Quais são as curiosidades que a Pró trouxe pra vocês? Você sabia que o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo? E o avião, o segundo? Pois é, porque acontecem pouquíssimos acidentes, tanto de elevador quanto de avião. O grande problema da gente é que a gente acaba tendo medo, tanto de uma coisa quanto da outra, porque quando acontece algum acidente, todo mundo fica o quê? Muito, ó, em estado de pânico. Meu Deus, aconteceu um acidente no elevador. Olha, aconteceu um acidente no avião. Mas acreditem, né? Tanto o elevador quanto o avião são os meios de transporte mais seguros. Pró, tem um detalhe. Elevador não é meio de transporte. É sim. Ele te pega em um local e te leva pra outro. Ele te transporta de um lugar a outro. E se ele te transporta de um lugar a outro, ele é o quê? Um meio de transporte. Então, elevador é sim um meio de transporte. Acho que, inclusive, deveria ser uma curiosidade já essa daí. Bom, o meio de transporte mais utilizado no Brasil é o terrestre, né? E cerca de 76% das mercadorias são levadas por caminhões. Ah, pra ter uma pergunta pra vocês, né? Vocês conhecem vários meios de transporte, mas já utilizaram meios de transporte aquático, aéreo? Já utilizaram outros meios de transporte aí? Ou apenas os meios de transporte terrestre? E pra vocês, qual é o meio de transporte mais seguro? O que vocês acham? Qual seria aí o meio de transporte mais seguro, né? Dentre todos esses aqui que a Pró falou. Quais seriam os mais seguros? Será que a bicicleta é um meio de transporte seguro? Será que é a moto um meio de transporte seguro? Um carro, uma lancha? O que será, né? Bom, pensem, reflitam sobre o que a Pró perguntou. A nossa aula tá chegando aqui, já está chegando ao final, né? E olha só os nossos recadinhos. E quais são os nossos recadinhos? Olha, lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, lavem, olha, entre os dedos. Mantenham as unhas sempre bem cortadinhas pra não juntar sujeira, certo? Usem álcool em gel e usem máscara. Pratiquem o distanciamento social, isolamento social, se possível for. Não sendo possível, o que você precisa fazer? Voltar e seguir o quê? As três, ó? As três dicas da Pró Maria. De lavar a mão, de usar álcool em gel e de usar a máscara, né? Luz, proteger, protegermos aí quem nós amamos, né? Pra que em breve, bem em breve, a gente consiga voltar aí à nossa normalidade, certo? Um grande beijo no coração, sintam-se todos abraçados e beijados, tá? E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar as nossas aulas, tá? Um beijo enorme no coração de vocês.